Uma farinha que eu gosto muito de utilizar é a farinha de trigo sarraceno. Ela é uma farinha rica em nutrientes, rica em fibras, gorduras, proteínas, que agrega muita umidade e macieza às massas, também possui função de dar estrutura e pode ser combinada junto à farinha de arroz integral e a farinha de arroz branca para formar um mix de farinha sem glúten. A farinha de trigo sarraceno, ela poderá ser substituída por farinha de grão de bico, farinha de feijão branco, farinha de tefe, até mesmo a farinha de arroz integral. Você pode substituir uma pela outra, lembrando que cada substituição, além de dar a estrutura, que é a função dessas farinhas, ela também vai levar as características próprias. Então, a farinha de trigo sarraceno, ela possui sabor residual. Então, se você utilizar em grandes quantidades, a sua receita pode ficar com um leve sabor mais forte da farinha de trigo sarraceno. Por isso, o ideal é combiná-la com outras farinhas de estrutura.